Será que o Brasil, as favelas do Brasil, controladas pelo tráfico... E algumas pessoas falaram, poxa Daniel, você fala da favela no Brasil como se fosse algo ruim. Ou no bar da esquina, você compra do traficante. Então você está sustentando um traficante que vai depois... Esse é o problema pra mim, né? Onde nós temos aí... O que você acha do Itamaraty intervir nesse sentido? O que você acha é de prisão perpétua. Ela, com 21, 22 anos, jogou a vida dela no lixo. Tudo bom, pessoal? Super corrido nesses últimos dias. Não consegui gravar nenhum vídeo, mas agora vamos tentar retomar e começar a gravar aí. Eu tive aí essas duas semanas que nós ficamos aí com o Covid e foi super complicado porque eu tive que remarcar alguns outros compromissos, principalmente compromissos externos. E agora acumulou tudo e a gente tem tentado dar conta de todos eles da forma que a gente consegue, trabalhando aí 14 horas todos os dias. Tá uma loucura, mas vamos lá. Essa semana ainda eu quero gravar dois vídeos pra falar com vocês. Um deles dando algumas notícias da imigração. Eu quero ver se eu faço um condensado de todas as notícias na forma de perguntas e respostas. Então não percam esse próximo vídeo de perguntas e respostas porque eu vou trazer vários assuntos dentro de um mesmo vídeo pra gente não precisar ficar gravando vários, ok? Vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse caso que aconteceu na Tailândia que muitas pessoas têm me perguntado. Vamos lá. Eu sou extremamente contra qualquer tipo de droga, né? Isso eu já falei em diversos vídeos meus aqui. Já me manifestei sobre aquela questão lá do Monarque, né? O que eu acho sobre ele. O fato dele ter falado sobre o nazismo, eu acho que foi um dos problemas, né? Porque nós temos outros problemas ali muito maiores, crimes que são cometidos ali em todos os dias dentro de canais onde as pessoas acham, não, a liberdade de expressão é eu fumar uma maconha aqui ao vivo se seu filho tá assistindo, se sua mãe tá assistindo, se sua mulher tá assistindo. Isso foi tornado de uma forma muito normalizada, né? E isso há 10 anos atrás não era dessa forma. Então quem sabe daqui 10 anos a gente vai ver as pessoas, sei lá, cheirando cocaína, fumando pedra, alguma coisa aí na frente da internet onde seu filho está assistindo. Então eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que a internet trouxe muito lixo e o que mais me preocupa é que essa grande quantidade de lixo tem atraído muitos seguidores, a grande maioria jovens, que acha isso cool assistir esse tipo de palhaçada que é colocado ali. Não acho que o debate seja o principal motivo, né? O debate que traz o conhecimento não é o debate onde você trata a todos ali como se... Eu tô na sala da minha casa. Não é bem assim. Quando a gente entra na casa dos outros, a gente tem que ter consciência que nós estamos ali emprestando a nossa imagem e o nosso conhecimento pras pessoas estarem assistindo. Então pelo menos eu penso dessa forma e respeito quem pensa ao contrário, não sei se eu concordo com eles. Aliás, eu sei, eu não concordo com eles. Mas vamos lá. Essa moça que foi presa na Tailândia, eu vou deixar aqui pra vocês algumas coisas que eu quero que vocês vejam. Primeiro, vocês devem lembrar que em 2015 dois brasileiros foram mortos ali naquela mesma região, né? Eu acho que eles foram na Indonésia ali, justamente por tráfico de drogas, né? E ali, essa região, ela é extremamente severa com tráfico de drogas. E ontem meu filho veio comentar comigo. Ele falou assim, poxa pai, mas precisa matar a pessoa por causa de um tráfico de drogas? E eu respondi pra ele, olha, a pessoa que tá traficando drogas, ela vai matar quantas outras, né? O fato da lei ser extremamente restritiva e trazer como condenação a pena de morte pra uma pessoa, eu imagino que o legislador, na hora de fazer esse tipo de legislação, ele pensou ao contrário. Quantas pessoas iriam morrer por causa desses 15 quilos e meio de cocaína que eles estavam levando para a Tailândia, que eles chegaram em Bangkok? Quantas pessoas iriam morrer? Aí você fala, não, mas ninguém ia morrer de overdose. Tá, e os traficantes? Não iam matar ninguém? A guerra do tráfico, a violência, o tráfico de armas, tudo isso. Será que isso daí não gera a violência baseada pelo próprio tráfico de drogas? Será que o Brasil, as favelas do Brasil, controladas pelo tráfico... E algumas pessoas falaram, poxa Daniel, você fala da favela no Brasil como se fosse algo ruim. Morar na favela não é algo ruim. Ser pobre não é algo negativo. O problema é o controle do tráfico na favela. E é esse ponto em que eu tenho batido. Não é a favela, mas o controle do tráfico na favela, que tem gerado violência em diversas cidades. E esse é um problema social gigantesco. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem a regulamentação de controle desse tipo de coisa. E quando você fala que, poxa Daniel, você é contra o maconheiro, você coloca o maconheiro como se ele fosse um criminoso. Ele sustenta o criminoso, porque, na verdade, no Brasil não é legalizada a maconha. Você não compra maconha na farmácia ou no bar da esquina. Você compra do traficante. Então você está sustentando um traficante que vai, depois, passar para o nível seguinte. Vai matar o policial, vai matar o executivo para roubar o relógio, vai matar a mulher, vai criar o crime dentro da favela, porque é onde eles acabam enriquecendo. Então, sim, você comprar um cigarro de maconha, você está incentivando o criminoso. Você está sustentando toda a organização criminosa. Tira a droga do Brasil e você vai ver o que vai acontecer com as organizações criminosas. Tira. Tira a droga do Brasil e vocês vão ver o que vai acontecer com alguns políticos que estão atrelados intrinsecamente a esse sistema corrupto que é colocado. Tira isso do Brasil para vocês verem o que é colocado. Coloca essa legislação de pena de morte e prisão perpétua no Brasil para crimes atrelados à droga para você ver o que acontece com o país. Se a gente resolve ou não resolve esse problema, principalmente da violência pública. Então, essa é uma situação. Segunda coisa, essa menina tem 21, 22 anos. Os traficantes, eles não estão preocupados com o seu filho. Tanto que eles vendem droga para o seu filho. E se vocês olharem, eu vou deixar aqui uma imagem da menina postada no Instagram dela. Ela com um cigarro de... Bom, pode ser. Vamos dizer que era um palheiro. Para mim, parece um cigarro de maconha. Parece. Não sei se é. Imagino que não. Vai ver que ela gosta de cigarro de palha. Tanto que ela está segurando ali. Mas está ali, tá? Essa é uma foto que está no perfil dela. Aí, a gente ouve a voz dela. Que eu vou deixar agora aqui para vocês com a mensagem para a família dela. E esse é o tipo de coisa que me perturba bastante. Manda um beijo para minha irmã. Fala para ela que eu amo minha sobrinha. Eu amo ela. Para eles não ficarem preocupados. Só me ajudar, tá bom? Tentar falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada. Porque quando você pega uma pessoa que está fazendo um tráfico internacional de cocaína. Que poderia ser para o seu filho, tá? Poderia estar vendendo isso aí para o seu filho. Seu filho vai passar férias na Tailândia. Alguém vai lá e droga ele com a droga que veio dessa forma, tá? Essa pessoa manda uma mensagem para a família pedindo para o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, intervir em favor dela. Mas essa menina não está pagando imposto para o Itamaraty. O traficante, ele não paga imposto sobre o que ele faz. Quem está pagando imposto somos nós para que o Itamaraty, que nós custeamos, faça a defesa de uma pessoa que foi fazer tráfico internacional de entorpecente. Esse é o problema para mim, né? Onde nós temos aí que arcar com custos de uma situação que nós somos contra. Se eu tivesse que pedir minha assinatura, olha, você é a favor do Itamaraty intervir para a defesa de um traficante internacional? Eu ia dizer, não, com o meu dinheiro de imposto, não, não concordo com isso, não. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse tipo de situação? O que você acha do Itamaraty intervir nesse sentido? O que você acha do Itamaraty ter que pagar aí eventuais custas ou até intervir com advogados para fazer defesa desses brasileiros? Estão falando só da menina, mas não, foram mais dois homens juntos com ela. Então estão os três lá e com certeza absoluta os três vão responder processo. E a pena mais leve para esse crime lá é de prisão perpétua. Ela, com 21, 22 anos, jogou a vida dela no lixo com a desculpa de que ia fazer uma passagem para arrumar um emprego na Tailândia, quando na verdade estava levando droga. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que ela é única? Não, diversas pessoas fazem isso. A gente sabe que a Polícia Federal Brasileira tem segurado um monte de gente que tenta sair para Dubai, para a Europa, para a Austrália, para a Tailândia e muitos outros países. Porque o Brasil é um canal de entrada de entorpecentes diversos que são produzidos ali na América do Sul. E o Brasil é a saída desses países. E os jovens, pessoas que a gente muitas vezes nem imagina, acabam sendo corrompidas por esses canalhas que usam essas pessoas como mulas. Então pensem nisso, pensem nessa situação, cobrem dos políticos, né? A gente muitas vezes vê, ah, mas qual é o plano de campanha dessas pessoas? Eu nunca vi um plano de campanha para acabar com facção criminosa. Nunca vi, nunca, nunca. Não me lembro de nenhum político ter feito um plano de campanha para acabar com facção criminosa. E é muito fácil acabar com facção criminosa. Coloca a pena do tráfico de droga lá em cima, pena perpétua, prisão perpétua, traz aí pena de morte, né? Eles têm a pena de morte. Eles têm. Quando você faz alguma coisa contra o tráfico, é pena de morte. Eles mandam matar. Por que a sociedade não pode adotar a mesma política que essas facções usam? Por que a sociedade não pode se colocar da mesma forma que eles colocam a sociedade? Se alguém delatar uma facção criminosa, pena de morte. Se alguém pisar na bola com ele, pena de morte. Se alguém usar a droga e não pagar, pena de morte. Ai de você se ficar devendo para eles. Por que a sociedade não pode fazer? Por que se com a sociedade não existe esse senso de direitos humanos, por que contra a sociedade a gente não pode usar exatamente a mesma filosofia? Reflitam sobre essa questão. E eu acho que essa notícia dessa menina e desses dois rapazes que foram presos lá, eles estão tomando muito mais proporção de, ai meu Deus, coitadinhos, porque a mensagem dela chorando e pedindo para a família não se preocupar, eu amo, eu amo, eu amo. Na verdade ela não pensou que ela amava na hora que ela foi fazer o tráfico de droga. E ela não pensou quantas pessoas ela poderia matar. Eles estavam matando com esse tráfico de 15,5 kg de cocaína. Pensem nisso. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha dessa situação. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.